Tenho uma mulher bonita Todos me querem roubar Mas agora já não ligo Pois não há nada a fazer Eles sonham mas eu vivo E tenho orgulho em dizer-me Cubissem, cubissem, cubissem o que é meu Quem se deita na cama com ela sou eu Cubissem, cubissem e bem podem comissar Comigo é que ela dança de noite ao deitar E quem faz o tiquiti, tiquiti com ela Sou eu, sou eu, não é mais ninguém E quem dá o tiquiti, tiquiti nela Sou eu, sou eu, todos querem ninguém tem Tenho uma mulher bonita Um pedaço de mulher Quando passa tudo agita Os olhos saltam para ver O ciúme não me mata Seu amor eu sei regar E sei o que a casa gasta Tenho vaidade em falar Cubissem, cubissem, cubissem o que é meu Quem se deita na cama com ela sou eu Cubissem, cubissem e bem podem comissar Comigo é que ela dança de noite ao deitar E quem faz o tiquiti, tiquiti com ela Sou eu, sou eu, não é mais ninguém E quem dá o tiquiti, tiquiti nela Sou eu, sou eu, todos querem ninguém tem Cubissem, cubissem, cubissem o que é meu Quem se deita na cama com ela sou eu Cubissem, cubissem e bem podem comissar Comigo é que ela dança de noite ao deitar E quem faz o tiquiti, tiquiti com ela Sou eu, sou eu, não é mais ninguém E quem dá o tiquiti, tiquiti nela Sou eu, sou eu, todos querem ninguém tem